Ela foi. Olha aqui, rapaz que ele mais gosta. Não, não, não! A vó falou que... A vó falou que... Não, a vó falou que não vai deixar o patrão, né? É. É. Quer que... Quer que ele tenha, não pode mais que ele. Eu acho que ele vai falar assim. Eu não quero que ele tenha o patrão, mas eu não quero que ele tenha o patrão. Aí. É. Eu não vou machucar ele. Ah! Agora ele vai falar assim. Ô! Opa! 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 Tô atraído aí! Ae! Ae! Opa! Ae, valutado! Ae, valutado! Ae! Obrigada.